Boa tarde galera, galera, olha só galera, olha que bagunça, olha que bagunça Ó, se claro que tem bagunça então tem teste de hoje viu Olha só galera, quem tá aqui ó, quem tá aqui, quem tá aqui galera, a Xaninha ó Essa Xaninha é fogo viu, sai daí Xaninha, essa Xaninha é fogo, essa aqui é fia da Olha, olha, bicha danada viu, olha, é fia da mimona Bom, brincadeiras à parte né galera, ó, mostrar pra vocês aqui mais um testezinho pros amigos que ainda não viu, não conhece essa praca aqui ó Essa praca aqui é de 12 MOSFET, 2000W, tranquilo, tranquilo Ela trabalha com a parte da EGS separada né, interligada através de um cabo E tô meio sumido porque eu tô aqui fazendo as caixinhas aqui ó As caixinhas de som aqui por encomendas, amigos, se gostar aí pode encomendar a sua Ó, tá vendo, via bluetooth né, tô fazendo aqui as caixinhas aqui ó, qualquer Tem também um mini invenção já pronto Aqui ó, banco de capacitor, a bateria de lítio, super capacitor Tem aqui também a praca de 4 MOSFET, coisa linda aqui ó Já tem vídeo no canal aí, vocês viram aí pros amigos que ainda não viu né Meio sumido porque trabalhando fazendo as caixinhas Bom, e o teste ali é na praca de 12 MOSFET, viu Numa dessa aqui ó, vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo aí O teste aí vai ser nela Ó, 12 MOSFET, fiz ali umas adaptação né Praca em cima né 12 MOSFET, 6 de um lado, 6 de outro Tô usando o HY4, tô usando o HY é 3810 Deixa eu botar isso aqui galera É pra poder segurar, peraí viu Aprovisando aqui né, porque como vai esquentar Aí tem que ter os cúlios aqui de refrigeração Bom, agora pode ser que desligue por conta do disjuntor Esse disjuntor aqui ele não suporta a amperagem, aí desliga Mas tá aí ó Tensão 227 volts Né, 227 Sai daí xaninha E a xaninha reiando Essa xaninha viu Vou ligar aqui esse aspirador de pó Né Aspirador de pó E essa danada aqui ó Isso aqui é 1200 watts 1200 watts Sai daí xaninha Essa xaninha é fogo Bom, vamos lá Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste Vamos começar aqui ó 1200 watts essa danada aqui ó Pode ser que ele desligue por conta do disjuntor Esse disjuntor aqui é fraco Diz que é essa amperagem Mas certamente não é viu Vamos lá Ligar logo essa danada Ó Já fomos aí pra 200 e poucos watts Olha aí ó Mil e poucos watts viu Tensão continuificabilizada Tá aqui porque esquenta viu Esquenta ou vira na agulha E a xaninha traquinando Não rasgue aí não xaninha Não rasgue não Hum Bom, agora vamos aqui ó Ó Olha aí ó 1600 e poucos watts viu Qual é a amperagem? 84 amperes O disjuntor só é 63 Aí ele aquece e desliga Entendeu? Ó 85 né 85 Transformador é 1800 watts Né? Deixa eu ligar aqui o carregador Pra dar uma ajuda Deixa eu ligar aqui galera Que tá caindo isso aqui Que tá ruim pra segurar isso aqui Ó Ó O disjuntor aqui Tá normal ainda né Olha aí ó 1600 e poucos watts viu 80 e poucos amperes Deixa eu ver se tá certo aqui Pode ser que eu não zeirei né Ó Vocês viram aí que desarmou? Desarmou o disjuntor galera Disjuntor pra aqui tem que ser mais Mais potente A importância também de vocês pegar E colocar O O disjuntor certo né Porque se haver um negócio desse assim Ele vai e queima Ele quei Se você ultrapassar o limite né Pode ser que queime outras coisas Já que o disjuntor ele protege né Vamos ver se queimou alguma coisa Desliguei aqui Desliguei Vamos ver Ó Não queimou tá vendo Apenas desligou o disjuntor Ó Vou ligar Ó Olha aí Tá vendo aí Não queimou tá vendo Tá vendo Vendo aí Funcionando belezinha Aí é o disjuntor galera Que não suporta Esse disjuntor aqui Eu não posso nem ligar ele ali Agora no momento Porque o positivo é ali ó O positivo dele é ali Mas é isso aí Mas é isso aí galera Essa fracazinha aí É dois mil watts Tranquilo Entendeu Qualquer coisa aí Os amigos interessados Vou aprontar outra Vou deixar essa aqui prontinha Já comprei o dissipador Vou montar ela E Meio sumido Que nem eu tô dizendo Porque eu tô Tava fazendo essas caixinhas Tô fazendo essas caixinhas aí também E a danada aí ó É isso aí Valeu Um abraço pra todos Vamos se inscrevendo no canal Viu Tchau